A Secretaria de Segurança Pública do Pará atualizou para 23 o número de corpos encontrados no naufrágio de terça-feira entre Porto de Mós e senador Porfírio. Já na Bahia, o Ministério Público do Estado vai designar um promotor de justiça para acompanhar as investigações do naufrágio dessa quinta-feira entre a ilha de Taparica e Salvador. Até o momento, são 89 sobreviventes, 22 mortes confirmadas. O governo do Estado decretou o luto de três dias. A travessia entre Salvador e Mar Grande, na ilha de Taparica, segue suspensa por conta do acidente. As buscas continuam no local após terem sido interrompidas ao anoitecer. As vítimas estão sendo encaminhadas para a unidade de pronto-atendimento de Mar Grande e para o hospital do subúrbio em Salvador. Marinha, corpo de bombeiros, polícia militar, além de embarcações particulares, participam da operação de resgate. Ao sair de Mar Grande, na ilha de Taparica, com destino a Salvador, chovia forte e o mar estava agitado. A viagem foi interrompida a 200 metros do terminal marítimo. Cerca de 130 pessoas estavam a bordo. Segundo a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos, a embarcação estava regular. A Marinha e a Polícia Civil abriram inquéritos para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. A embarcação vai passar por uma perícia e testemunhas serão ouvidas. No Pará, as buscas pelas vítimas do naufrágio da terça-feira no Rio Xingu foram retomadas pela manhã. A Polícia Civil que investiga o caso trabalha com o número de 49 pessoas que estavam a bordo da embarcação. A gente fez algumas perícias, foram feitas algumas perícias, serão feitas outras e na embarcação. A previsão é a previsão legal de 30 dias. Nós acreditamos que seja um prazo viável para a gente concluir do que nos foi relatado. O dono da embarcação prestou depoimento ontem e confirmou o número de passageiros e também que não tinha autorização para fazer o trajeto. Ele tinha autorização para a capitania dos portos para navegar de Santarém até o município de Prainha, todos os dois municípios aqui dentro do estado do Pará. Ele prosseguiu, né? Até o objetivo dele era alcançar o município de Vitória do Xingu. Então ele não tinha autorização para estar aqui nessa área aqui. A polícia ainda investiga se a embarcação fazia o transporte com excesso de carga. O dono do barco pode responder pelo crime de atentado contra a segurança fluvial. E a repórter Carolina Chaves está com o advogado para falar sobre os direitos dos passageiros em casos como estes. Carolina, boa tarde. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. Sobre este caso, estes casos, eu vou conversar agora com o advogado especialista em direito civil e também marítimo, o doutor Robson Neves Filhos. Boa tarde, doutor. Nesses casos que a gente tem acompanhado, quais são os direitos dos feridos e também dos familiares das vítimas que morreram? Olha, o primeiro direito que eles têm é o que a gente tem no carro, por exemplo, que é o DPVAT, também tem o mesmo tipo de seguro da embarcação, chama DPM. E eles devem procurar, no estado deles, serem ressarciados através desse seguro, porque os donos das embarcações, para que elas estejam regularizadas, como nós no carro, precisam ter esse seguro em dia. Esse já seria um direito. O outro direito é da própria responsabilidade civil, objetiva do estado ou subjetiva dos donos dos barcos, no sentido de que seja apurado um quanto indenizatório para um juiz cível, no sentido de que se fixe valores para ressarcir essa perda de ente querido, principalmente que houve, pelo que eu soube, mortes em ambos os casos, tanto do Pará como no da Bahia. Então, existe também a indenização civil, que aí eu devo procurar um advogado particular e, pelo que eu já ouvi, o Ministério Público já está tomando providências em ações civis públicas a respeito disso também, para ressarcir essas pessoas que tiveram essas perdas. Aquelas que se machucaram, que seria uma lesão, também se praticou outro crime, não só o homicídio culposo de quem morreu, como o crime de lesão corporal dos graus que existem. Também devem, não só procurar a indenização por isso, como o seguro vai indenizar também pelo nível do ferimento, o nível do machucado, vamos dizer assim. Então, é necessário procurar esse seguro, que é semelhante ao DPVAT, chama DPM. Há o seguro, que eu até esqueci de mencionar, o seguro da passagem, normalmente quando você compra a passagem, que no caso da Bahia é absolutamente tudo legalizado lá, deve estar embutido um outro seguro, que a própria embarcação faz, é uma concessão. Agora, o caso do Pará, se o barco não era clandestino, mas a carga era clandestina, não podia estar levando pessoas, ou aquela quantidade de pessoas, vai responder ainda mais o dono do barco, a empresa dona do barco, indenizando essas pessoas, além dos seguros, evidentemente, que elas tiveram direito de receberem por conta da morte dos familiares. Ok, muito obrigada pelas informações. É com você, Érica. Obrigada, Carolina.